Ali a tentativa da 15 minutos ainda restando, uma pancada forte, uma batida forte, o Safety Car, entrada de ambulâncias, vamos ver aí a condução do Safety Car, tem pilotos já saindo do carro, vamos aguardar essa operação que é importantíssima, e essa intervenção que causa muita preocupação, que causa realmente uma tensão, e uma tensão muito grande, e é importante que agora que tudo, a corrida então fica sob o trabalho da equipe de segurança. Ali vem o Safety Car, conduzindo, para passagem do lado. Olha aí quanta comida para você aqui, cara. Obrigado. Um pedaço de carro para cá e para lá. Um pedaço de carro para cá e para lá. Um pedaço de carro para cá e para lá. A recuperação e as notícias lá do fronte para restabelecimento de segurança. Muito pedaço de carro ali depois do café. Atenção que vem bandeira vermelha. Deve ter bandeira vermelha. Bandeira vermelha. Bandeira vermelha. Bandeira vermelha para o trabalho de segurança da pista. Agora a bandeira vermelha. Bandeira vermelha. Para parado na bandeira vermelha. Os carros vão ser recolhidos aqui para a boxe. Todos os carros serão recolhidos. O safety car vai trazer todo mundo para a boxe e vamos parar ali a prova. A prova está interrompida. Vamos acompanhando aí o trabalho para recolher os carros. Vamos lá. Já estamos... Com todas as equipes já lá de partidão para trazer de volta os carros. Bandeira vermelha. Com todas as equipes já lá de partidão para trazer de volta os carros.